Vamos dar um oi para o canal da mamãe? Diga oi, pessoal! O Luca tá indo pra onde agora? A mamãe vai deixar o Luca onde? Hein? O Luca tá indo pra onde agora? Tá indo pra escola. Tá indo pra escola. E a mamãe vai pra onde? Vai pra quadrilha. Vai pra quadrilha, né? E quando a mamãe vier da quadrilha, a mamãe vai trazer o que pro Luca? Um patinete! Um patinete, né? A mamãe já trouxe. Uma bici? Uma bicicleta. Estou indo levar o Luca agora pra escola. E de lá vou para... Eu quero ver o trem. Oi? Eu quero ver o trem. Não entendi o quê? O trem. Ah, quando você chegar, você vai montar o trem com a tia Leila, né? É. Ah, a mamãe comprou um trem pro Luca. Foi um trem, uma pista de trem que ele vai montar com a tia Leila, né? Quando chegar da escola, vai ficar com a tia Leila e com o papai. Estou indo para o aeroporto. Primeira parada, Acre. Na verdade, Brasília. Depois, Rio Branco. Depois, Brasília de novo. E depois, Fortaleza. Mas a Brasília é só uma conexão, viu, gente? Estamos a caminho. Não quero ver essas coisas de criança. Já está mostrando coisas de criança. Está acontecendo coisa ruim com criança. Estou indo para o aeroporto. Aí, no meio do caminho. Catuquei aqui a unha. Vou botar essa cola. E com essa unha, ó. Que eu não estou podendo fazer alongamento. Que está sensível. Está sensível a minha unha. E aí, eu vou colar essa daqui mesmo. Eu queria autocolante. Mas eu acabei pegando a errada. Essa tem fita, eu não sei. Mas acho que eu acabei pegando a errada. Vou colar essa daqui. Vai dar certo. Oi, vlog. E eu estava aqui pensando. Grava ou não grava? Será que eu devo gravar? Será que eu não? E aí, eu disse. Não, vou ligar a câmera para conversar com ela. Eu estou no Acre. Eu deveria ter gravado todo o processo. Inclusive, quem me acompanha no Instagram. Você sabe que eu perdi a minha mala. Nesse decorrer do tempo, gente. Aconteceu muita coisa. E aí, eu fiquei desanimada. Ai, não vou gravar mais. Mexeu muito comigo. Mas aí, eu já me recuperei. Dormi, acordei mais ou menos. E estou aqui de se resolver gravar. Vou fazer um vlog para as meninas. Vou vlogar o dia de hoje, o dia de amanhã. E até chegar lá em Fortaleza. Porque daqui, eu vou direto para Fortaleza. Então, pelo meu empenho. Eu não estou muito animada hoje. Inclusive, me estruei emocionalmente. Quando vim para cá. E é isso. Não merece o baixa de like. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito. E me acompanha no Instagram. E aí, eu estou aqui com o blazer. Vou me arrumar aqui junto com vocês. Mas não vai ter tutorial de maquiagem, não. Pelo amor de Deus. Esse blazerzinho. Ele é bem despojado. Ele é lindo. E usa ele com a sainha. E o corpete por dentro. Só que eu vou ver se vai ficar demais, né? Vou fazer um coque alto. Olha, vamos ver assim. Com essa sainha que eu estou tentando passar. Com o secador para no banheiro. E dentro, o corpete. Que seria esse aqui, ó. Corpete de brilho por dentro. Só que eu não sei se vai ficar melhor. Porque se chama e não comprei também, né? Eu separei esses brincos aqui. Acho que eu vou com esse daqui. De branquinho. Eu pensei em com esse, mas não combina. Eu tenho até o vermelho. Mas eu emprestei e não consegui pegar antes de viajar. E teve esse furtacô que é lindo. E tem também esses pratas. Mas eu acho que não vai combinar com o look. Então acho que eu vou tirar. Nem vai ser uma opção isso aqui. De maquiagem. Eu só trouxe isso aqui, ó. O básico do básico mesmo eu trouxe. O básico do básico mesmo eu trouxe. Oi, vlog. Acabei de chegar aqui no local. E acabei descobrindo o quê? Olha o look dela. Aqui temos um painel de fotos. E olha onde longe tem óculos. Aquela é minha foto. É minha foto. E vocês vão ver aqui. Olha que lindo. Olha. Que lindo, gente. Olha, foto mesmo. Eita, que resenha. Oh, meu Deus do céu. Que fofinha. Olha, gente. É. Eu vi agora. Repara. O que foi, mulher? Ela, meu Deus do céu, ela tá tão linda. Olha. Que linda é tu. Porque não tem um pingo de maquiagem é linda. E eu, ó. E achei várias makes daqui do meu rosto vazado, ó. Uma coisa linda, menina. Parece umas bonecas. Vixe. O que é o nome dela? Rainha Pamela. Ela tá ali mostrando a Rainha Pamela. Não me deixa. Pamela, você dança demais. Na hora que faz. Eu quero ir ir. Tô fã dela, viu? Tá certo. Vou botar aqui. Eita, meu pai. Pensa que é pouco. É o que? Essa é a tilápia, é? Ai, que é tanto, meu pai. Tem pouco. Eu acho que eles botaram a Rainha aí do negócio. Que tá pouquinho. Mas é muito mais do que isso. Tem quase nada. Jesus, eu nem peguei. Tava filmando aqui. Vai jogar ali pra ver. Pega aqui, Sofia. Eita, quanto? Vem pra cá, Sofia. Vai, Sofia, jogar. Vai, Sofia. Tia, vai lá. Toma mais, toma mais. Porque ele já sabe, né? Que aqui a galera joga comida, entendeu? Não dá nem pra ver. Esse contém, então... Olha, agora eu tô vendo um monte. Um monte, agora dá pra ver mesmo. Essa água tá bem turva. Porque tá verão, né? Aí a água fica bem turva, mas a água fica mais linda. Não tinha nenhum? Quando chega, tem tudo... Joga ali que tem um monte. É. O urso e mais já quer que eu fique até domingo. Eu pego isso aí, tá vendo as vinhas. É, domingo tem confraternização na Pega-Pega. Eu podia ficar e ir pra confraternização. Que a Pega-Pega é mafiosa. Gente, meu amor. Não, pode. E a Neiva aqui, ó. Olha, olha. Então, desde ontem que a Pega-Pega tá com mapa. Porque primeiro foi a Luciana que foi almoçar, agora foi a Lady. É mesmo? Mas por que que tá concentrando tudo só numa quadrilha? Porque... Ó, o motorista aí, ó. O motorista tá... O motorista tá trabalhando, gente. Tá agindo de má fé, viu, minha gente? Isso. Tudo é culpa do motorista. O motorista tá aqui só dirigindo. Marginalizado. Vamos pro lugar tal, o motorista vai. Vamos no outro, o motorista vai. O motorista... Só me desce, olha. Minha, só me desce. O pessoal disse, gente, a Jenny saiu tão rápido que ninguém viu. O Sima é mafioso, né? Porque a gente só viu os stories. Ela tava lá na Pega-Pega. Ha, 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 ha. Música Essa é a tia, é a noiva e essa é a noiva sobrinha. Quando ela crescer, ela vai pegar o cargo da outra, vai assumir. Vai, cabeça! Vamos ver ela bailar. Aqui fala bailar, gente. Aí no seu estado, comenta qual é a forma que você fala quando tá fazendo jogo de saia. Eu não sei direito, não. Dança do jeito que tu dança, vai. É desse jeito? É. É, mas eu não sei direito. Vai girar, eu vou dançar. Cadê, gira? Você gira igual a rainha. É uma mistura de rainha. É uma mistura de rainha, hein? É uma mistura de rainha. Ai, irmã, ó. Tá bonita, só assim. Se a mulher não vai embora, todo mundo tira a fosta de garçado, tá passando no meu papel. Eu também, eu. Do nada, é o vlog. Musas está. As musas voltando para a academia. Gente, eu tô com o resto de maquiagem no olho, agora que eu... Olha o tamanhozinho do meu braço. Vem fininho, ó. E olha ela, olha ela toda, escapei. Sim, eu vou treinar no nome de quem hoje? Não, meu, né? Ah. Dois meses depois, olha quem tá voltando. Vou levantar algum peso? Não. E a gente vai treinar a perna também. E eles vão treinar a perna, Diak. E tu, o que? Eu treino a superior. Eu não posso treinar a superior. Cheio de... Você acha assim. Cheio de furonco. E eles vão passar na farmácia, comprar o remédio e conseguir. É. Musas no alongamento. Eita, olha. Eita, parece um marombeiro, as tatuagens, olha. Quando vê só os cotoquinhos, olha. Eita, olha. Eita. Eita. Um, um, um. A outra. Tá dando uma boa, tá? 20 do lado e 20 do outro. Dá o somatório perfeito. Deixa o bem, olha. Tem que ser deitado, né? O galão no gal. Depois de dois meses. Estamos aqui, vlog. Estamos aqui, nos preparando. A semana da estreia. A Claudia está aprendendo a coreografia com a Raia Pamela. Vamos dar um tour pela escola. Eita. Vamos dar um tour pela escola. Marca lá. Marca lá. Marca lá. Olha, ela chutou meu joelho no meu povo. Tem mais gente ali. Vamos agora lá. Aí tem mais gente aqui, ó. Pega na coreografia. Os atrasados. Os atrasados. Os atrasados. Essa é a Bia. Maravilhosa, ó. É a melhor dama da quadrima. Sabe tudo. Ensina todo mundo. Aqui são os atrasados, ó. O Lucas é o que ensina. O do meio. Essa é a menina da Almi. Eu já peguei. Tami. Eu só peguei. Viu? Agora vamos lá. Corre. Valha. Eu achei que estava passando para ir para o outro vlog. Aqui é a Polly, que está nos ajudando esse ano. Dá um oi, Polly. Tô bom. Ô, Rancacho. Olha aí, ó. Ela está assistindo o vídeo 360 vezes. Tá bonitinho, né? Ela é tão feio. Olha aí, ó. A cidade caiu bem para ela. Voltava até cima. Até cima. Pega de cima. Pega de cima. Pega de cima, César. O cabelinho não está gostado. O cabelinho não está gostado. Olha, olha que está, olha. E é isso, meu povo. É o que temos para hoje. E vamos voltar agora para o outro ensaio. Bom dia. E aí, estamos aqui abrindo o pacote. E a César é me ajudando, né? As boas pedrairinhas. Gente, olha que dá até hoje. E agora que chegou as pedrairinhas. Valha, está aqui até hoje. Vinte e quatro. Cinco. Vinte e cinco. Pegar aí, vai mostrar. Vinte e quatro demais. Vinte e quatro demais. E aí? Já. É. Não, tá. Vá. Pronto. Ah! Olha aí, ó. O Miguel que comprou para mim. Eu fui dizendo ele o que eu queria e ele comprou no site, porque eu não sei comprar. Aí aqui é diferente, tá? Eu estou vendo. Que linda. Olha, é de vidro essa daí. Por isso que vem individual, ó. Olha em uma. Eu vou pegar umas para mim. Ah, tá. Já quer roubar minhas pedrinhas. Reparei. Tudo origem. Tudo de vidro. 100% vidro. Olha, nós já esses pedrarias. Foi a coisa, né? Acabou. Acabou. Agora vamos abrir e mostrar isso. Vamos abrir todos. Aí olha essa pedra que fica assim. Toda desconstruída, né? Aí dá um vidro da força. Ó. E eu vou mexerar para as duas vezes que tem ali. Aí se vai dar um vidro, vai ficar lindo e tudo. Uhum. Aí tem a gota. Ele comprou a bigoião, porque ele falou que essa aqui é a bigoião. Agora, não sei se eu gostei dessa bigoião. Não dá pra ver elas bonitas, né? Ah, gosta de gola, de pôr de peito. É, gosta de tudo. Só brilha. É, lindo. Tem comprado as copaxes, esquece que tem que botar as copaxes. É, deixa ficar na roupa e não coisa aí. É, mas não cai não. Essa é igual a minha, essa é igual a minha, essa é igual a outra. Não, tem uma redobinha. Tem uma diferente, não. É, essa é mais que essa. Olha, não. É, não, duas gotas. Ah, então foi. É essa daqui que ele... Deixa abrir, né? Vai abrir. É um vidrão desse. E como vai tirar, você tem que cortar? Corta, ele já vai abrir. Corta, ele já vai abrir. E aí, vlog, estamos aqui mais um ano, mais uma noite, pós-ensaio. Muito trabalho. Muito trabalho. Nos trabalhos da nossa nova, né? Eu como se chata, gosto de ter o controle de tudo. Sim, controla. Quando você for ver esse vídeo, vocês já vão saber que eu vou ter... Ninguém tá sabendo. Ninguém sabe. Véio, passada exclusiva. Se você disser... Pois é. Enfim. Corta. Mais um dia de vlog e a câmera sempre suja. Estamos indo agora na escola 7 de setembro, onde o César é coreógrafo. Ele é coreógrafo de três turmas, de três sets de setembro. Falei tudo no rural, não foi... Setembro não, é só setembro. Setembro. Escolas 7 de setembro. Três escolas 7... De setembro. 7. 7. 7. 7 de setembro. De setembro. E aí, estamos indo, ele chamou eu e o Dami pra ajudar ele a escolher, dar o papo ITR. É, a gente vai ser tipo jura, né? A gente vai ser tipo jura, né? A gente vai ser tipo jura, né? A gente vai ser jura, porque como eu sou coreógrafo deles há muito tempo, eu não consigo mais diferenciar uns dos outros. A questão de dança também, eles dançam todos iguais. Aí, a Jane vai me ajudar aí, porque é uma visão de fora bem diferente, né? E eu fiquei honrada, me sentei o máximo. Não, não, ninguém. É, não. Porque ele tá com dificuldade, né? Aí, ela vem, ó, filma o vlog no vlog, sempre. Vlog no vlog, sempre elas, né? Porque além de maquiadoras e bailarinas, elas são youtubers, né? E é isso, e agora as juradas. Juradas. Agora as juradas. Eu tô me sentindo muito importante nesse momento, porque irei ajudar o César a escolher. Ah, não. Isso. O Alisson? O Alisson? O Alisson. O Alisson? O Alisson. O Alisson. O Alisson. Olha isso aí, ó. Depois do Sérgio filho. Eita, tá? Não, não tem que dar o nome aqui na porcaria, ó. Vê isso, vê isso. Vê isso, vê isso. Ó, o Alisson. O Alisson. O meu nome é Dani, eu sou da Lagoana, eu tenho vários anos lá no São Paulo e o César me trouxe. Cláudia Lagoas, você é a noiva da Paixão Nordestina daqui do Ceará, eu já sou cearense. Eu danço com a Dúlia há 30 anos, 30 anos que eu danço com a Dúlia. E eu estou muito feliz pelo convite e por poder assistir vocês com o VIP. E por poder assistir vocês que estão iniciando na escola. Queria eu ter a chance de ter iniciado na escola, que é uma oportunidade. E muitas pessoas que começam aqui no São João do Colégio, continuam no São João dos Arraiás, dos festivais. A maior prova viva é o César. Eu estou torcendo muito por vocês e se der eu venho assistir a apresentação de vocês, eu fiz isso ano passado. Ela vem. O Rafael é quem? O Rafael. O Rafael. Então assim, para não ser injusto com ninguém nem nada disso, eu vou testar, tá? E tem aquela coisa, né amiga? Às vezes um faz uma coisa boa e combina com a outra e junta fica muito bom. Então como é que vai ser? Eu vou pedir para todos vocês que não vão passar, sentem aqui pela frente mesmo. Assista. Dê o apoio. Cante na hora das rainhas. A gente vai fazer a figura para as rainhas rodarem, tá bom? Bora lá. César tá ali dando instruções aos meninos. Aqui são os candidatos a casais de noivos. Tão jovens. Vocês dois, aí depois eu passo as trocas, tá bom? Gente, é assim, ó. Tudo isso vai acontecer, você pode sonhar, será, que há noção. Eu vou apaixonar meu coração, vou te queimar com o fogo da paixão, eu me escurei, rapaz e fogo, minha paixão, você é o amor. Que ele nos deparcava de nós, que ele nos proteja nesse domingo, que ele nos abençoe, que ele nos guarde de todo qualquer mal. Que a gente possa realizar o nosso propósito no dia de hoje. Que ele esteja conosco em todos os momentos desse domingo. E que nós, ao final desse dia, a gente possa ter alcançado os nossos objetivos. Pai nosso, que a gente traz da célula. 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 Pai nosso, que a gente traz da célula.